E aí, pessoal, beleza? Sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje chegou de trazer, eu acho que talvez um dos jogos mais clássicos do Mega Drive, que é o ReStar. É um jogo feito pela Team Sonic, a mesma equipe que fez o Sonic fez esse jogo. É uma proposta diferenciada, né? E aqui eu vou jogar o jogo, ele é média de uma hora, mas menos uma hora e pouco dá pra zerar, vou passar o máximo de macetinhos que eu fui aprendendo, vidas, assim, entendeu? Então, vamos lá, vamos seguir aqui, aqui a gente vai nas opções, eu vou jogar no normal mesmo, tá? Aqui só pula e agarra, eu vou explicar durante a jogatina, ok? Vamos lá. A história do jogo conta, basicamente, falar por alto assim, a gente controla essa estrelinha, a gente vai pra vários planetas. A história conta que teve um pirata espacial que ele meio que fez uma lavagem cerebral nos outros reis de cada planeta. Aí foi, essa estrelinha foi, tipo, feito a pedido de uma oração dos habitantes do planeta pra que ele conseguisse meio que tirar a lavagem cerebral de todos os líderes de cada planeta e assim derrotar o pirata pra retornar a paz à galáxia, né? Basicamente isso, é aquela história, a cada mundo é um planeta diferente e a gente vai. Vamos lá, jogabilidade. A direcional anda, você pode pular e aqui o diferencial do jogo é esse bracinho, ó. Esse braço agarra em tudo, ó, se você agarra nas escadas, tá vendo, ó. Se você quiser agarrar nos bichinhos, ó, você segura e solta, tá vendo, ó, agarra aqui. E assim, o jogo, ele segue nessa mecânica, por enquanto, bem tranquilo. Bate aqui, ó. E de vez em quando você vai encontrar alguns itens escondidos, por exemplo, aqui, ó. Aqui vai ter uma estrela escondida, ele quer um sangue, ó. Aqui em cima, você vai batendo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui recupera o sangue, tá vendo? É ali em cima, eu tenho quatro estrelinhas, são quatro sangues, né? E os pontos estão ali. No canto esquerdo e inferior são minhas vidas, tá vendo? Tem quatro ali, ó, vamos lá. O jogo é assim, usa dois botões. É tipo a mesma pegada de Sonic, é. São poucos botões que você usa aqui, ó. Você vai fazendo assim, ó. Como se você jogasse diagonal pra cima, tá vendo? Ó, vai embora. Joga pra cá, ok? Assim, ó, lá. Matar esse carinha aqui. Cadê? Ô, ó. Porque eu agarrei o espinho. Pulou pra cá, bem na pontinha, ok? Aqui nós vamos pegar ponto. Ponto nesse jogo não serve pra nada, assim. Você não ganha vida por ponto. Vamos pegar só de... Porque o tamanho aqui tá vazio. Opa. Se eu morrer aqui na primeira fase, sacanagem. Vamos lá. Assim, eu não sei todos os segredos do jogo. Eu não sei, assim, tudo que o jogo tem pra oferecer, assim. Mas, é, eu vou mostrar o máximo que eu posso, tá? Vamos lá. Pega aqui, é só ponto mesmo, ok? Ó. É que você mexe, mexe em chato. Aqui, ó. Se você vir aqui, você joga que vai ter uma vida, ó. Tá vendo? A vida é essa, a carinha dele, tá vendo? Pegou a carinha dele, é uma vida, ok? É bom pegar bastante vida, porque a reta final desse jogo é brabo, chefes, tá? Dificado. Aqui, o que a gente pode fazer? Aqui, ó. Pega aqui, que vai ter um negócio. Agora, aqui é o seguinte, ó. Você vai agarrar no porra, não solta, ó. Agarra e não solta, não. Você fica... Se você ficar mexendo direcional pra esquerda e pra direita, você vai... Vai virando o personagem, quer ver, ó. É, tudo que eu tô tentando fazer. Eu não tô conseguindo, não. Mas, tudo bem. Se você ficar fazendo, tipo assim, direita e esquerda, ele vai fazendo assim, ó. Tum, tum, vai... Vai fazendo pêndulo. Aqui, pula e joga. O jogo, como é um jogo da Team Sonic, ele meio que tem vários caminhos, a fase. A fase parece que é meio bagunçada, né? Aqui, tem como você ir subindo, ó. Tá vendo? Pode explorar muito isso aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, agora pula bem na ponta. Ui! Pega. É, eu tô esquecendo de explicar. Isso aqui é ponto. As estrelinhas. Se você pegar a estrelinha amarela e recupera um de sangue, pegou a estrelinha azul e recupera tudo. Tá? Aqui vai ter o primeiro chefe, né? Aqui, ó. Ah, não. É mais... Aqui, ó. Isso aqui, ó. É o seguinte, ó. Aí você segura o botão de ataque, mas você bota o direcional pra frente. Ele vai pegando a velocidade, ó. Quando ele virar meio... Olha lá, tá vendo que ele tá soltando a estrelinha? Você solta. Você tem que pegar o controle, ó. Vai. O lance aqui é parar ali em cima, porque aí você vai ter meio que um bônus só pra ganhar ponto. Quer ver? Vou mostrar, ó. Jogou pra cá. Olha lá. Vem aqui pra cima, ó. Vem aqui. Joga pra cá e cai aqui. Pronto. Agora você pula aqui, ó. Isso aqui é um bônus que tem. Tipo assim, é pra você meio que pegar um tesouro só pra você ganhar mais ponto, né? Aí cada bônus tem uma pegada diferente, ó. Esse aqui é o mais simples, né? Joga pra cima. Ó, presta atenção, ó. Você vai jogar pra cima. Quando você apertar o botão de pulo, ele para, entendeu? Aí você pega aqui, ó. Pronto. Só isso. Aí cada bônus tem uma pegada diferente, né? Parece até Sonic a música, né? Agora que a gente desce aqui e vem pra cá. Agora o primeiro subchefe que vem aqui é o seguinte, ó. Ó, ataca pra cá e fica no cantinho, ó. Sempre vai pra onde ele tá, ó. Pula pra cá, fica embaixo dele. Joga pra cá e vem pra cá. Por exemplo, deixa eu ver. Olha lá. Fica aqui. Fica embaixo dele. Joga pra cima e ataque. Toma, viu? Três pancadas matou. Tranquilo. Aqui vai ter... Acho que tem um sangue bem aqui. Só mostrar mesmo que tem, ó. Tá vendo, ó? Caso você perca sangue... Aí que você vai apertando pra baixo que ele vai descendo, ó. Ok? Pra cima. Aqui eu vou mostrar também que tem uma coisa escondida bem aqui, ó. Que tem um ponto, quer ver, ó. Vai subindo, ó. Pronto, viu? Pronto. Só pra mostrar. Pronto. Aqui é o fim da fase. Aqui você segura. Quanto mais alto você jogar, mais pontos você ganha, ó. Joga bem pro alto e depois você joga pra direita, ó. Lá pro alto, agora joga pra direita. Tá vendo? Aí você... Olha lá. Height bônus. É tipo... É bônus de altura, né? Se você jogar muito baixo, dá pouco ponto. Mas ponto não quer dizer nada. Tá vendo aqui? Aqui são todas as fases, os planetas. O jogo se desenrola assim. Cada planeta tem duas fases e um chefe, ok? No caso aqui é a última fase desse mundo. Depois já é o chefe, entendeu? Ah, aqui é por cima mesmo. Ok. Vai subir pra cá, joga pra cá. Agora você vai fazer assim, ó. Você agarra nesse carinha aqui, vem, vem, vem e solta. Tá vendo? Você pegar, ó. Tem um ponto. Aqui bate uma vez, bate duas. Então, vamos lá. Toma. Pra cá. Agora pra pegar aquele baú ali em cima... Acho que é agora, quer ver? Ah, não. Aquele baú ali em cima, acho que é... Ah, não. Viajei, calma. Deixa eu mostrar aqui. Pra pegar aquele baú é meio chato, mas é que precisa de um pouco de sorte, ó. Você tem que pegar aqui, você tem que conseguir passar no meio daquele vão ali, ó. Aí consegui de primeira, ótimo. Beleza, aqui, ó. Tem uma vida bem aqui, ó. Importante pegar as vidas, né, no jogo. Porque foi como eu falei, porque a reta final do jogo vai ser doideira, bicho. Vai ser doideira. Treinei um pouco os chefes e tal, mas tem um chefe... Tem um chefe específico que me assusta muito nesse jogo. Que é um chefe que por mais que eu treine ele, vocês vão ver. Você precisa de muita percepção pra você derrotar ele. Nem é o último chefe que eu tô falando, hein. Ah, mas vocês vão ver quando chegar. Aqui é o seguinte, ó. Espera ele vir e agarra. Não solta o botão. Fica pra direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Solta. Agarra o próximo. Opa. Ai, caramba. Espera ele vir que a gente fica meio tenso. Eu acho que melhor vir de baixo pra cima, assim, ó. Pega aqui, ó. Agora sim, fica direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Solta. Beleza? Passar por cima aqui é melhor. Opa, aqui a estrela azul recupera todo o sangue, tá vendo? E aqui tem um bônus, tá vendo? Pra mostrar mesmo. Enfim. Como eu falei, né? Eu não sei onde tá a posição de todos os bônus, mas os que eu encontrar... Eu vou mostrando, tá? Tá vendo? Já é outra pegada. Agora é um bônus de agarra-agarra, ó. Pra cá, agarra pra cá. Pra cá, pra cima. Pra cá. Pra cá e pra cima. Agora pra cima. Pronto. Olha lá. Pegamos a maçã. Pronto. Aí você ganha, assim, quanto mais... Tá vendo o tempo ali? Tipo, a gente tem um tempo. Quanto mais rápido você for, mais ponto dá, né? Olha lá. A gente volta só um pedacinho, né? Aqui em cima... Eu posso mostrar, tem um sangue aqui em cima. Ah, não. Acho que é sangue ou é ponto. Espera aí. O problema é que... Olha lá. Nossa, o problema é que tem esse monte de bicho. Mas deixa eu ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Pronto. Tá vendo? Tem sangue. Agora eu quero ver eu voltar sem apanhar. O problema é esse. E é, se eu conseguir. Beleza. Nossa, agora essa parte é meio chata, ó. Aqui é o seguinte, ó. Ficou tudo escuro. É porque eu não fiz o negócio. Mas se você bater na árvore, a luz volta. Quer ver, ó. Cuidado. Aqui, ó. Ô, cara. Se você bater na árvore aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí clareia toda a região. Aqui. Não quero morrer, senão vou voltar. Um pedaço aqui. Um bom pedaço, por sinal. Pronto. Passamos de fase. O final. Joga bem lá pra cima. Você ganha mais pontos, né? E vai. Pronto. Bem difícil controlar um pouquinho, mas vamos lá. Como eu falei, ponto. Não quer dizer nada no jogo. É só pra você, se você quiser. Nossa, eu vou querer pegar um rank legal. Mas, enfim. Pra mim, a prioridade é pegar as vidas, né? Olha lá. Agora é o primeiro chefe já. Bem de boa, tá? Bem tranquilo. Quer dizer... Vamos ver, vamos ver. Porque o chefe desse jogo, lamentavelmente, ele... Às vezes são meio aleatórios os pontos deles. Vamos lá, ó. Mas é o seguinte, ó. Ele vem, você agarra ele, ó. Vai tacando, ó. Agarra ele, agarra ele. O chefe não é esse cara. O chefe é o bicho que tá nas costas dele. Mas você vai batendo nele, que ele vai derrubar. Derrubou, você bateu, ó. Tá vendo que o chefe, ele muda de cor? Se ele tá mudando de cor, quer dizer que você tá tirando dano dele. Ó. Ó, caiu no chão, bate. Ficou vermelho. Agora é o último pattern dele. Ah, droga. Eu não vou conseguir, droga. Agora vou ter que esperar, agora. Agora ele vai mandar os... Aqui, ó. Agora ele desce mais um pouquinho. Agora bateu, matou. Tá lá. Primeiro chefe concluído, viu? Bem tranquilo, bem de boa. Pronto. Esse foi o primeiro rei, digamos. O rei desse planeta, a gente acabou tirando a lavagem cerebral dele. Percebeu o que era a lavagem cerebral dele? Era aquele bichinho que tava nas costas dele. Tava manipulando ele, gente. Derrotou, pronto. Ele voltou ao normal. Agora o planeta Flora foi liberado. Cara, achei muito bonito isso aí, cara. Esse efeito, quando ele sai do planeta, aí mostra ele voando. Aí vem a pontuação, ele indo pra... Olha só. Completou o planeta Flora, tá vendo? Agora ele vai direto pro outro planeta. Achei legal essa transição. Ficou bem bonito assim. Olha lá, tá vendo? Agora ele vai dar o fantástico, aí mostra ele pro outro planeta. Achei muito legal esse detalhe. Olha lá. Agora o próximo planeta é o planeta... É o planeta da água. Nossa, o planeta é meio xarope. Olha lá, tá vendo que da hora? Alô! Parece a Terra, né? Vamos lá. Agora é o planeta Undertow. É o famoso planeta aquático, né? Vamos lá. Primeira coisa, você vai bater na parede. Tum! Porque assim vai encher de água na área, tá vendo? Pronto. Agora você consegue acessar. Deixa eu pegar o ponto e eu vou mostrar que no começo dessa fase já tem um bônus que ele precisa pegar. Vem pra cá, ó. Cuidado com o peixe. Vem pra cá. Vem aqui, pula aqui. Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é bem fácil de achar. Esse bônus aqui, inclusive, a gente tem que ser rápido na hora que a gente pegar. Quer ver, ó. Ó, você bate aqui. Agora você vai depressa, ó. Aí, pronto. Você tem que ir bem rápido porque ele fica dando volta, assim. Ele fica rodando. Você tem que ir nadando e pum, pegar depressa, assim. Pronto. Pegamos o bônus. Aqui só sai andando e dá certinho, ó. Essa fase agora, eu vou um pouco na paciência aqui, porque sempre eu tô muito dando aqui nesse trecho. Porque é meio difícil enxergar, às vezes, tá vendo? O que que tem abaixo, o que que tem acima. Meio complicado. Na paciência aqui, então. Não vou inventar moda, não. Pra não ficar... Olha lá, tá vendo? Já tomei dano. O bicho tomou um susto. Toma. Agora aqui é chato que a água fica subindo e descendo. Olha lá. Tá vendo? Não, cara. Vou morrer. Hum, tô com um de sangue. Acabou. Será que tem sangue aqui? Acho que é ponto. Quer ver, tem um baú aqui? Ah, mas é ponto. Tá vendo? Cria que fosse sangue. Ok. Eu não. Bora. Ai, caramba. Vou morrer. Olha lá. Falei? Cara, é muito... Pensa, cara, essa parte d'água. Porque você nem vê... Pum! Bicho, já tá aparecendo só a cara, velho. Muito ruim de enxergar. Pelo menos deu o checkpoint, né? A gente não começa no começo. Apareceu o peixe do nada, velho. Olha lá. Ó. Ó, caramba. Achei que tinha alguma coisa aqui. Tanto que eu não fico morrendo mais, então tá certo. Vamos lá. Agora que você bater aqui, tem um negócio bem aqui, ó. Ah, mas tem que ser ali em cima. Mas, enfim, é um ponto que tem ali. Você bater na diagonal, tem um ponto ali. Recupera tudo agora, tá vendo? Agora esse chefe aqui é de boa. É tranquilo. É só você matar uns capanguinhos, matou, passou de fase. De boa. É só você ficar no ponto específico e escapar das pedras que eles atacam. Eles vão atacar umas pedrinhas, sacar, pô. Caíram aqui e se arrebentam. Vai lá. Um, dois, três. Pronto. Agora vai vir mais uma onda, depois mais uma. E acabou. Agora aqui tem que ter cuidado que eu vou jogar umas bolinhas lá. Tipo uns orbs. Tá vendo? Então, ok. Garrou, garrou e garrou. Pronto. Agora é o último. Rolando e garrou. Toma, toma e toma. Já era. Passamos de fase. Segurou e mandou. Foi. Bate lá no... Tem teto, né? Parada, né? Ok, vamos lá. Realmente, eu tô um pouco tenso. Até o chefe... É o chefe do fogo que eu tô falando. Que é o chefe que eu falei que me assusta nesse jogo. Que é um chefe que você tem que meio que testar... Que é um chefe que testa a sua memória. Mas é muito rápido. Aqui é o seguinte, ó. E você tem que sempre estourar esse negócio azul aqui, ó. Quando você estoura, libera passagem, tá vendo? Porém, deixa eu mostrar aqui que aqui tem um... É uma vida aqui, ó. Aqui também eu vou mostrar que tem um diamantezinho. Caso você queira saber, ó. Vai subindo, ó. Olha lá, viu? Ó. Agora aqui que é meio chato, ó. Você tem que acertar o pulo no tempo certo. E a bolha vai sumindo, ó. Aqui vai ter uma vida, aliás, aqui, ó. Muito importante, ó. Toma. Agora eu perdi uma vida. Não queria ter perdido, mas enfim. Tá bom. Essa parte da água também é meio chata, quer ver, ó. Olha lá. Já vai imediatamente, porque senão fica vindo inimigo infinitamente, tá vendo, ó. Agora vai ter dois. Dois cavalos marinhos só. Quer ver? Aqui, ó. Arrebenta um. Agora tem que achar onde é que tá o próximo. Vai lá, pronto. Quebrou os dois, vai. Agora é o sapo. Agora você vai fazer assim, ó. Agarra aqui e manda pra cá, ok? Vai ter um aqui que é tipo um... É um... Aqui, ó. Esse aqui, ó. E você tem que matar os três. Quando matar os três, tenta fazer isso aqui, ó. Olha, olha, olha o bicho agarrou em mim. Que isso? Aqui, ó. Tenta fazer assim, ó. Fica aqui em cima batendo bem rápido, ó. Vai pra baixo. Aí dropa sempre um sangue, um diabo... Dropa sempre dois diamantes e um sangue, tá vendo? Agora aqui vai rápido. Tenta ir rápido, ó. Vai mais rápido, ó. Você vai apertando o botão de pulo que ele vai rapidão. E rebenta o negócio de ar. Porque senão o ar te joga pra trás e você toma dano ali no espinho. Agora tem que matar todos os peixes aqui, ó. Não os peixes, né? É tipo um... É uns cavalos marinhos. Parece uns pokémons, né? Opa. É isso. Como é, ó. Opa. Pegou aqui e bateu aqui. Pronto. Beleza. Vambora. Agora aqui... Nossa. Aqui, inclusive, aqui, ó. Mata aqui embaixo primeiro, tá? Eu aconselho. Porque senão vai encher de cavalo marinho. Porque agora pegar esse aqui é meio chato. Aí, pronto. Ufa. É bem que eu treinei isso aqui antes, né? Senão, aqui você apanha. Ó. Aqui de novo. Aquele lance, ó. Vou tentar não perder mais sangue. Porque eu vou recuperar agora. Eu espero, né? Olha lá. Faz aquele mesmo esquema, ó. Tenta ficar aqui em cima, bem assim. Vai pra baixo. Ó. Mesmo assim, tem chance dele atingir. Mas é muito mais seguro, tá? Porque senão ele fica mandando um monte de esporo pra todo lado. É meio complicado. Vamos lá. Aqui é aleatório, cara. Tem vezes que dropa sangue. Tem vezes que... Sabe? É muito louco essa parte. Mas eu peguei uma vida. Aqui, um sangue. Acho que agora... Aqui é outra parte. Corre, corre. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai depressa, vai depressa, vai depressa. Olha. Vai ver que dá. Ai. Droga, não deu não. Ai, cara. Ai, droga. Ai, caramba. Beleza. Ótimo. Negócio, como eu tava muito perto, aí não chegou a jogar no spin, entendeu? Jogar no spin só toma dano aqui. Você mata o primeiro. Vai devagar. Mata o segundo. Agora vai vir o terceiro, que tá em cima do casco dele. Quer ver? Olha lá. Mesma coisa, hein? Garra aqui. Vai depressa. O que que acontece com esse jogo? Quando você joga a mãozinha e bate no inimigo, nesse pequeno momento que você bateu no inimigo, você fica invencível. Nesse micro momento, entendeu? Aí você pode explorar isso aí. De repente aqui. Agora nós vamos pegar um bônus aqui, ó. Aqui é um bônus aqui, ó. Vem pra cá. Vem. Aquele mesmo lance das bolhas, hein? Aqui, ó. Pronto. É só pra dizer que eu tô aqui, aí pegou o bônus passou de fase, basicamente. Aí nós vamos já enfrentar o chefe da água, né? Isso aqui é meio chato, às vezes, véi. Tem vezes que aqui no primeiro eu já consigo pegar. Vamos ver. Ó. Caraca. Me está atirindo, hein? Porque tem vezes, assim, tipo, tem vezes que não dá, você tem que agarrar no outro. É meio xarope isso aqui. Mas foi de primeira, tá vendo? Agora é só ir nadando. Vambora. Só ir nadando. E... Opa. E... Pegou. Foi. Vambora. Opa, não. O chefe da água... É o chefe da água mesmo, até esqueci. Vamos ver agora. Olha lá, boas arenas, tá vendo? Ah, o peixe. Ok. Esse peixe aqui, cara, como eu falei, é meio complicado o parto dele. Mas é a minha dica, você tentar ficar sempre o mais baixo possível. Tá vendo que tem quatro tampas? Cada vez que você bate nele, ele arrebenta uma tampa aqui, ó. Pegou a primeira. Ó, ele arrebentou uma tampa. Quando ele arrebentar as quatro tampas, você matou ele, ok? Mas tenta ficar sempre embaixo. Porque você vai pegar ele sempre meio que diagonal pra cima, entendeu? Ó. Não é sempre que funciona, mas assim... Talvez eu ache um pouco de segurança nisso aqui, ó. Negócio que ele vem bem rápido, olha isso. Tá vendo como é que ele vem rapidão? O bicho é brabo, velho. Pronto, bateu, arrebentou. Cada tampa que ele arrebenta, a água vai descendo, tá vendo? Ó. Viu? Você fica diagonal, você meio que... Só tem um jeito dele vir. Ou ele vem reto ou vem pra cima. Então você pega meio diagonal, meio termo ali, entendeu? Ó. Pronto, matamos, viu? Sem tomar dano, perfeito. Agora você vem aqui e manda ele embora. Cai. Arrebentamos o segundo... Aí o segundo... Aqui, ó. Agora ele ficou preso aqui, ó. Pronto. Passamos o segundo mundo. Ué, ó. Agora vem aqui e agarra. Pronto. Agora é só soltar e já era. Esse já era. Esse já era, filho. Passamos. Passamos o segundo mundo aí. Tem que apertar Start aqui pra cortar essa animaçãozinha. Mas eu achei legal. A gente vê a pontuação, tá vendo? O Technical Bonus é porque eu... É porque eu matei sem tomar dano. Foi perfeito, né? Ah, unbelievable deu a pontuação. Vamos lá. Agora é o terceiro mundo. Agora é esse mundo que me assusta. O chefe que eu falei. Quer dizer, nem é o chefe. É o chefe dessa fase, inclusive. Da subfase, digamos assim. É um chefe que requer memória, velho. E é muito rápido pra mim. Eu achei muito rápido. Aqui, ó. Minha dica. Vem aqui por cima, ó. Aqui é um caminho bom pra você pegar em vez de passar por baixo, ó. Tá vendo? Chato esse bicho aqui, velho. Ó, aqui tem uma vira, ó. Agora você vai cair pro meio. Ai, cara. Nossa, eu acho que vou morrer que eu tô... Eu tô com uma pancada boa. Mesma coisa aqui, ó. Vem pra cá e joga pra cima. E joga pra cima, ok? Eu achei que eu vou morrer, velho. Lascou. Lascou, olha aí. Aí, ó. Opa. Ah, aqui vai ter um sangue. Não acredito, ó. Maravilha. Ok, vem pra cá. Joga pra cá. Vem pra cá. Agarrou. Aqui vai ter outro bônus. Foi. Oi. Que chave está aqui, ó. Ó, consegui. É um jogo que dá um pouquinho de trabalho você masterizar ele, assim. A mecânica de bracinho. Mas quando você pega o jeito pra jogar, fica bem legal. Bem divertido. Pra cá. Aqui é o seguinte, ó. Se você encostar no spin, você não morre. Mas você perde muito tempo. O tempo começa a descer bem rápido. Você ficar caindo no spin, entendeu? Você pula pra cá e manda. Ok? Você pula pra cá. E ele pegou o... O que é o clube mesmo, né? Opa. Legal sangue. Ixi Maria. Pega o sangue aí, filho. Aqui só pra mostrar, olha. Como é que pega, ó. O que tem pra cá é que tem um ponto. Ok. Agora eu vou... É agora. É agora que é o chefe. Porém, esse chefe tem um porém. Tem vida infinita pra ele. Eu vou mostrar como, ó. Aqui, ó. Se você morrer... E você pode sempre pegar essa vida toda vez, ó. Essa vida que tem aqui, ó. Tem sempre uma vida aqui, ó. Isso que eu tô falando aí, mas... Vamos ver quantas vezes eu vou demorar. Mas se eu passar de primeira, é lucro. Pra cá agora, ó. Presta atenção, ó. Ele tem um ritmo. Ele tem três etapas. A primeira é bem fácil, que mostra, ó. Você tem que pegar na ordem, ó. Um. Olha lá. Dois. Três. Quatro. Percebe que esse aqui tá fácil, porque tem um número mostrando pra mim a ordem. Tá vendo? Tá de boa. Mas a partir do segundo, já não tem mais número. Você tem que ir rápido. Quer ver? Agora aparece o número, mas ele some, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Olha só. Acho que eu já me lasquei. Pera aí. Acho que era aqui. Eu acho que o quatro é aqui. O cinco é aqui. É. Agora esse aqui é muito rápido. Olha isso. Nossa. Pera aí. Agora ele... Já me perdi todo. Já me embananei todo, já. Lascou a orelha. Aí, tá vendo? Aí você toma fogo. Tem que ser de novo. Vídeo. 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 Aqui foi baixo assim. Acho que foi assim. Ah, morri. Tá vendo? Eu esqueci. Eu confundi. Cara, dá muita doideira essa parte. Dá uma bugueira na mente, véi. Muito rápido, eu achei. Pronto. Aí o que acontece? Você volta daqui, você pode ficar pegando a vida eternamente. Tá vendo? Pelo menos aqui eu tenho esse salve, né? Bora. Esse chefe eu sabia que eu ia ter problema com ele, véi. Eu sabia disso. Espero não empacar tanto nele, né? Pronto. Vamos lá, de novo. Porque o chefe da fase é bem mais de boa, cara, do que isso aqui. Tá vendo? Um, dois, três... Repara que o pato, ele muda, entendeu? Tem vezes que o pato, ele muda. Essa aqui foi fácil. Um, dois, três, quatro e cinco. Ok. Será que tu deixou o sangue aqui e ele fica? Um, dois, três... Eu acho que foi assim, não foi? Ai, caramba. Ah, consegui. Ufa. Eu falei assim, acho que foi assim. Fiquei tenso. Pronto. Aí, pronto. Passamos. Mas é aquele negócio assim. E vendo, você pode falar assim. Ah, não, tá fácil. Mas tenta jogar essa parte, você vê. O final, pelo menos, é muito rápido, cara. Dá uma bugueira na mente que você fica doido. Pronto. Vamos lá. Agora, já que... Agora, pelo menos, aqui já... Da que tá aqui, eu já fico mais sossegado. Porque esse é no chefe que eu tinha medo de ficar empacado aqui, entendeu? Eu tinha um pouco de receio disso. Aqui, você vê que joga pra baixo, ó. Agarrou aqui. Opa, aqui, faz assim, ó. Agarra pra cá de pressa. Ó, de novo. Ai, chaves. Bora. Hum, que foi bom. Foi bom ter feito isso. Aliás, não. Pera aí. Aqui em cima tem um negócio. Bem aqui, ó. Lá em cima tem uma vida e tem um secreto, ó. Tem um bônus aqui, ó. Tem uma vida aqui. Importante, ó. E aqui tem um bônus. Vamos mostrar mesmo, né? Opa, consegui agarrar. Ó, fome. Foi. Tá lá, ó. Viu? Toma, só pra mostrar, né? É assim, eu nunca vou garantir que eu vou conseguir pegar o bônus. Mas pelo menos eu tô mostrando os que eu conheço aqui. Esse aqui é mais de boa, tranquilo. Tem bastante... Aqui o cara tem que tá treinado pra esses poles, ó. Tem que tá treinado aqui. Como é que funciona o esquema, ó? Vem, joga pra frente. Vai, vai, vai. Agarra de novo, tá vendo? Foi. Agarrou. Tranquilo. Foi. Inclusive, esse bônus aqui, eu acho que é uma boa ideia caso a pessoa esteja com dificuldade de entender o esquema do pole e você salvar, e você fazer um save state nesse bônus e repetindo ele várias vezes até você pegar o jeito definitivo, entendeu? Eu acho que é uma dica legal, assim, porque você vê que é um bônus que o foco é só isso. Aí você fica ali repetindo, passando de um pole pro outro, até você falar, pô, dominei. Entendeu? Se é caso a pessoa estiver com aquela dificuldade de... Não sei. Entendeu? Então, guarde depressa, vai pegar fogo. Aqui, cuidado, atira. Vambora. Ai, caramba, hein? Ei, Chaves. Você tá de brincadeira comigo, hein, Chaves? Logo hoje, hein? Não foi. Não foi. Ai, caramba. Ixi, Maria, rapaz. As coréias. Aqui tem come lá em cima, quer ver? Não lembro. Foi. Quer dizer, é difícil acertar, tá? Não é fácil, sinceramente. Isso aqui é brincadeira acertar ali, tá? Ele não vai, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Ei, pronto, perdi. Acabou. Agora vamos embora. Agora perdeu, vamos embora. Né? Bora. Vai depressa, vai depressa, vai depressa, vai depressa. Vem aqui por cima. É, tipo assim, o que acontece? O jogo, o jogo, ele tem um monte de caminho. E esse jogo, cara, agora... Aqui, ó, passou de fase. E esse jogo, cara, agora que eu tô me lembrando, esse jogo, ele não tem buraco nunca, tipo... Né? Ele não tem parte que tem buraco, você cai e morre. O que eu lembro, não tem não, agora que eu tô lembrando aqui. Ele só é igual o Sonic, ele tem vários caminhos, né? Chefão agora. Esse chefe aqui, cara, eu vou tentar aplicar um esquema aqui, quer ver? Ó, seguinte, ó. O problema é as pedras que ele manda, ó. Pra cair na cabeça dois tempos. Aqui tem um sangue, tá? Ó, ok. Ó, seguinte, ó. Você fica bem andando pra cá, ele vai aparecer, ó. Ô, como é que ele apareceu em cima de mim? Ó, fica embaixo dele. Aqui é RNG, lamentavelmente é RNG, ó. Espera aqui, aí ele vai descer. Onde que ele vai descer? Agora, agora é o seguinte, ó. Quando ele afundar, você começa a andar. Tá vendo, ó. Difícilmente a garra vai te atingir, assim, ó. Ele cai... Ó, mas aí, pelo amor de Deus, é RNG ruim. Porque você só consegue pegar ele quando ele cai no chão, quer ver? Ó, espera. Começa a andar. Tá vendo, ó. A garra nunca te pega. Ó, agora é o seguinte. Caiu, ó. Diagonal pra baixo e ataca. De novo, fica aqui onde ele tá. Começa a andar pro outro lado. Tá vendo? Ó lá. Caiu. Pou. Agora, aqui ele tá azul. Agora, essa etapa que é meio chata. Que a gente tem que pegar ele no ar, bem rápido. Aqui é meio charó, porque nunca dá pra saber pra onde que ele vai, ó. Ó, tá vendo? Ó, é difícil isso aqui. Deve ter como pegar na lateral, é muito rápido. Ok. Qual é a minha dica? Joga pra cima e pro lado. Bem rápido, assim. Porque às vezes você pega ele de um jeito e pega de outro. Ó lá. Tá, pegamos. Agora vai ser a segunda etapa. Repete aquele processo. Continua andando. Opa. Oi, caramba. Ele foi pro outro lado. Pegou o Diagonal. Agora repete, ó. Fica aqui. Vai pra direita. Tá vendo? Pegou. Agora, o último ataque. Se eu acertar esse aqui, matou. Mas agora é o mais difícil, que ele é bem rápido agora. Quer ver? No alto. No ar, ó. Yes. Por isso que eu falei. O lance é esse. Ele apareceu em cima de você. Olha lá. Agora tem que pegar ele de novo. Se ele aparecer em cima de você, como ele apareceu ali, você tem duas formas de pegar ele. Duas formas de ele te atacar, aliás, né? Deixa eu pegar aqui que eu vou explicar. Pronto. Aí é o seguinte. Quando ele aparece em cima de você, ele tem duas formas. Ou ele vem de cima pra baixo bem rápido, ou ele sempre vai atrás de você e faz assim. Faz tipo um arco. Por isso que eu falei. A dica é essa. Ele aparece em cima de você, você joga pra cima. Aí, se consequentemente ele não vier pra baixo, ele vai vir por trás. Você joga pro lado bem rápido. Foi o que eu fiz ali. É uma estratégia boa, né? Pronto. Passa mais um mundo. Agora o mundo é o sonata, né? O planeta sonata. É o planeta musical. Esse mundo aqui é bem de boa. O mundo, assim, a fase. Eu achei bem tranquilo os pontos, assim. Ó, é o seguinte. E você tem que sempre ficar levando esse negócio musical aqui, ó. Porque toda vez que você vai ter esse passarinho, você tem que entregar pra ele, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui, joga pra baixo e pega. Agora os trechos é assim. Você tem que sempre estar entregando isso aqui pra ele, ó. Vem pra cá. Barulho do Sonic. Não nega que é o Team Sonic, né? Sonic, quando tá... Pega a bolinha de água. Vem aqui, joga aqui e sobe. Agarrou aqui. Vai, vem pra cá. Esse jogo aqui, eu gostaria que tivesse... Depois que eu joguei ele, aprendi a jogar. Eu gostaria que tivesse um 2, um 3, igual fizeram com o Sonic, cara. A mecânica ficou muito boa pra um jogo de Mega Drive, jogo antigo, fazer essa mecânica do braço. Acho que não foi nada tão simples assim, não, né? Ó, cuidado com esse bichinho verde. Se esse bichinho verde agarrar, se esse bichinho verde pegar nesse trocinho azul, ele leva embora, ele leva pra trás, entendeu? Joga pra cá e pega aqui e taca aqui. Toma. Bora. Agora aqui é meio chato. Aqui tem que fazer assim, ó. Joga pra cá e pra baixo. Ô, errou! Calma que vai, é assim mesmo. Pronto, agora foi. Agora que você vai jogar dentro desse buraco e vai descer. Aperta pra baixo aqui, ó. Pronto. Agora você joga aqui no botão, fica do lado da porta e joga. Pronto. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Agora o lance é esse, ó. Você não pode deixar a garra pegar agora isso aqui, tá? Passa direto. Matou e vai. Acabei de jogar aqui e vai. Essa fase, ela é meio puzzle, assim, mas é muito fácil, assim. Bem tranquilo. Um puzzle bem de boa, tá vendo? Porque eu falo que ela é meio puzzle porque ela tem meio... Aqui, ó. Ah, levou embora, velho. Nossa senhora. Eu foquei no passarinho zelando os jogos ali. Tá vendo? Voltou tudo, ó. Eu fiquei olhando pro... Ah, droga. Voltou pro outro lado. Ah, vou ter que voltar o caminho todo, velho. Você tá de brincadeira comigo, mano. Tá uma brincadeira comigo, né? Tava aqui, velho, o passarinho. Ah, beleza. Entregou aqui. Ótimo. Porque aqui tem um sangue, eu acho. Que eu quero... Ah, não tem não. Viajei aqui. Não tem não. Tem uma parte que a gente tem que voltar que tem um sangue. Dá bem que não voltou tudo, né? Fiquei preocupado. Vou jogar aqui, ó. Vai ser que pegar aqui, ó. Ai. Nossa, ali é chato, hein? Você pode fazer o seguinte. Você pode rodar aqui. Ou fazer isso aqui, que eu acho que é mais seguro, ó. E mais tranquilo, porque você tem mais controle, ó. Você tá repetindo. Diagonal e atacando, ó. Ah, você acha um ponto específico e manda, entendeu? Porque é você ficar rodando, rodando, a vez que você perde o controle. Agora aqui é meio chato isso aqui. Pera aí. Porque aqui você tem que ir no meio das bombas, tá vendo? Vai, 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 pegou. Olha, quase. Pera aí. Ui, que chave isso. Vamos embora. Pronto. Estamos quase na reta final da fase. A segunda etapa não tem nada desse negócio de ficar entregando esses... Esse negocinho azul. Segunda fase é outra pegada. Segunda fase, segundo. Vem aqui, apertou pra baixo e vai. Aqui, ó. Aqui que vai ter um sangue. Deixa eu pegar aqui, que eu tô precisando. Essa parte que eu falei, ó. Oi, pega. Ui, pega chaves, pega chaves. Opa, vamos embora. Ó, agora eu zerando jogos. Minha dica, mata eles primeiro, ó. Toma. Passarinho zerando jogos aí, ó. Toma. O mesmo óculos que eu tenho, não é possível. Agora, que é a ladeira? Você pula aqui. Agora, você cai no canto esquerdo, tá? Porque tem um espinho pra cá, tá vendo? E jogou pra cá. Pronto. Passamos de fase. Vou mostrar que aqui em cima tem uma pedra preciosa. Só pra mostrar mesmo, tá vendo? Olha lá, viu? E aqui vai ter um sangue que recupera tudo. Agora é o subchefe. Exatamente, ó. É o seguinte, ó. É meio chato, é meio demorado. Mas tem que arrebentar as três cabeças, ó. Desceu, bate duas vezes. Dá pra bater. Minha dica, pega um por um. Não se apavorou, não, ó. Tem que esperar que elas aparecem no tempo específico, ó. Não é... Olha lá. Bate uma vez, espera. É meio chato isso aqui mesmo. Bateu de novo. É três pancadas mata, tá vendo? Cada um. Agora aparece aqui, você mata logo. Agora vai aparecer quatro bichinhos. Um do lado, outro do outro. Repete. Um do lado, outro do outro. Ok. É mata só pra ganhar ponto mesmo, né? Pra passar logo isso aqui. Pronto. Agora eles começam a descer a cabeça de novo. Coloca nesse aqui pra matar logo. Só pra você ver se a cabeça dele parou de dançar, porque ele vai descer, tá vendo? Ó lá, vai descer. Viu? Essa é a forma de você ver, ó. Como tá com a cabeça parada, ele pode descer a qualquer momento, ó. Agora vai... E agora vai vir os orbs, quer ver? Ó, dá pra pegar aqui mole, cara. Não acredito, dá pra pegar e ia matar mais rápido. Ou não? Olha ali em cima ali o... O maestro ali em cima. Maluco. Ele é miluco. Ó. Parou a cabeça, tomou. Era. Ah, esse aqui é o subchefe, né? Ó lá. Bora. Foi. Ah, igual que foi ruim pra caramba, mas tudo bem. Inclusive, o chefe dessa fase é um chefe que eu tive que treinar o esquema dele. Porque antigamente eu ia meio doido nele assim, mas... Ele tem um esquema, o chefe dessa fase, pra mostrar. É um esquema que se você conseguir atingir, fica bem de boa, tá? Soltou. Ok. Ó. Ai, caramba. Pera aí. Aqui é o seguinte, ó. Espera ele jogar o bichinho. Aí você pega ele. Tá vendo? Vai ter um sangue, eu acho. Ah, se você bater aqui, tem um secreto, ó. Tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Tá de brincadeira. Aqui, às vezes, vem vida. Olha lá, viu? Tem vezes que vem, tem vezes que não. Não entendo. Agora é pra dar a guitarra. Essa guitarra é chato o time dela. Vamos ver, ó. Oh, droga, mano. Vou morrer. Ui. Ah, não acredito, cara. Meu Deus, velho. Morri no começo da fase, velho. Cara, essas guitarra são chato o time delas, velho. Ó. Ó, espera ele rodar. Eu acho mais seguro. Tacou o bichinho, você pula, agora você pega ele parado. Eu acho mais seguro pra você esperar ele rodar, porque... E vamos ver se vai vir vida agora, ó. Olha lá, tá vendo? Às vezes vem inimigo, viu? É aleatório isso aqui. Vamos ver se vai vir vida agora, hein? Ó. Agora não veio nada, viu? Olha lá. Agora veio. Vai entender. Muito doido. Cadê? Ó, um... Porque tem hora que ela desce duas vezes, eu acho que é agora, ó. Vamos ver, ó. Um... Agora, agora. Um, dois. É isso que eu acho mais seguro, esse pattern. Esperar ele tacar de novo. Pula. Foi. E agora pode vir pra cá logo, ó. Agarra aqui. Agora você vai vir aqui e vai jogar pra cima e ataque, ó. Pronto. Pegar esse baú. Olha lá, o bicho vai marchar. É um... Não pode ir embora já. Agora é um pula-pula maluco. Aqui você não precisa... Aqui você não precisa segurar o botão de pulo pra ele pular alto. Ele já pula alto automaticamente, ó. Agora tem que jogar pra cá. Ok? Bem rápido. Mata esse bichinho aqui. Espera. Olha só. Ó. Agora aqui que é a bandeira, ó. Joga no meio. Vem pra cá. Ai. A minha garra aqui. Ah, aqui não precisa jogar pra cima não, acho não. Ah, é pra você não. Isso aqui não precisa disso aqui não, né? Nessa parte aqui. É tranquilo. Tranquilo. Ok? Agora joga pra cá. Agora joga... Opa! Que mole. Aqui na verdade é assim, ó. Ué. Ixi, maldia. Que para bem aqui. Nós vamos pegar uma vida bem aqui, ó. Fica no ponto pra... Aqui, ó. Aqui. Agora você vai subindo e joga pra cá. Vida. Toma. Agora vem com as... Olha só. Aquelas guitarras nojentas. Espera. Ah, eu não acredito, cara. Eu falei assim, vai dar tempo. Não deu, cara. Mas eu acho que deu o checkpoint aqui, eu acho, né? Beleza. Ótimo. Bom, cara. É curioso, mas esse jogo aqui você consegue perceber nitidamente, cara. Que ele foi feito pela equipe que fez o Sonic. É só você ver esse monte de cor que o jogo tem, cara. Essas fases coloridas lembram muito as fases do Sonic, não é? Vou parar pra ver assim, aí. A vida é infinita, né? Aqui, pelo menos é aquele lance que eu expliquei. Ah, não. Não pode. Ô, Bruno. Você não pode correr, Bruno. Pelo amor de Deus. Ó. Ó, espera. Foi. A gente fica mandando os... Olha lá. Fica mandando os orbezinhos, né? Xarope, ó. Ih, aqui tem que ser depressa. Ai, cara. Pronto, consegui. Agora eu lembrei, você tem que cair e jogar depressa. Senão você volta lá pra cima e bate no espinho. Pega lá em cima. Perfeito. Pronto. Agora chegamos no chefe da fase, ó. O jogo que eu falei, usa poucos botões. É assim, simples, assim, usar poucos botões. Mas, às vezes, pra você masterizar ele, esse lance de ficar girando, essas coisas vão ficar complicadas. Agora é o seguinte, chefe, ó. Minha dica é você não ir muito rápido nele. Não se apavora com ele, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, foi só eu falar, ó. Você bate uma vez, escapa, espera o vidro descer. Aí você bate de novo, volta. Espera, tá vendo? Espera o vidro quebrar, ó. Agora você bateu a terceira, ele vai rodar. Ok. Agora tenta pegar ele duas vezes de pressa, ó. Pegou uma vez. Ó, droga. Ah, pegou duas. Ok, ele vai pro outro lado. Bate aqui, tá vendo? Fica nisso, ó. Bate de novo. Mais uma vez. Toma. Agora ele vem rodando. Sempre assim, tá? Aí, consegui pegar duas vezes. Ótimo, ele já vai direto, tá vendo? Se você for rápido, ele... Ó, agora o chato é que ele começa a mandar esse monte de nota musical, ó. Foi. Aí, beleza. Agora ele vai vir. Olha. Ah, droga. Não acredito, cara. Ele me atingiu. É porque às vezes dropa sangue esse chefe. Eu não entendi como é que faz, mas ele dropa sangue. Tipo, o bichinho ali, a nota musical vira meio com estrelinha. Ah, não acredito. Não acredito, cara. Isso, cara. Era o último ataque. Eu falei, cara, vou morrer no último ataque. Pronto. Tá bem. Ufa. E quando você passa de fase, recupera o sangue, né? Passamos o show aí, ó. Deixa eu bater no palmo. E foi. Já era. Agora é o penúltimo mundo. O mundo do gelo, né? A cama tá escura, parece. Sabe por que ela tá escurona? Parece hoje, estranho. Ah, é. Passamos o mundo do sonata. Espera. Vamos embora pro mundo do gelo, né? Planeta Freon. Olha lá. Aqui ele vem descendo. É tipo uma cutscene, né? Ele descendo em alta velocidade, né? Aí, é... Nessa primeira fase, cara, tem um negócio. Se você acertar os pulos ali, você pega duas vidas. Mas é difícil acertar os pulos. Tentar. Se eu lembrar onde é que é, vou tentar pegar, tá? Eu vou ver. Agora aqui que é o lance, ó. Primeira coisa, você vai jogar pra cá, pra cima. Foi. Mas aí você tem que acertar. Tá aqui, jovem. Aqui, ó. Ah, só pra pegar isso aqui. É agora que é o lance, ó. Agora aqui, a gente tem que acertar uma série de pulos. E no... Olha lá. E no final, você tem que acertar... Olha, 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 olha. E no final, você tem que acertar um pulo bem rente, assim. Pra pegar as vidas que eu falei, tá? Complicado essa parte. Eu não... Não chegue a, digamos, a decorar ela perfeitamente como é que é, não. Porque os pulos são bem específicos, ó. Calma. Muito rápido. Calma. Acho que é aqui. Aqui tem que dar um pulo bem rápido. Aqui bem... Pera aí. Fazer assim, ó. Vai. Yes. Agora que vai. Opa. Vai. Ah, droga. Pera aí. É aqui. É aqui. Ai. Yes. Consegui, cara. Aqui, ó. Rapaz, isso aqui é difícil, mano. Pronto. Aí, ó. Ótimo. Duas vidas pra conta. Maravilha. Aí já me dá uma segurança maior, né? Achei esse pulo meio chatinho de acertar. Agora que você joga pra cá e joga pra cima. Cuidado com as estacas. Agora aqui, cuidado que senão agora vai afundando, tá vendo? Você tem que ir direto. Não pode parar, não. Agora joga pra cima. Beleza? Aqui tem o bônus. Ó. Foi. E nessas paredes, ele não consegue agarrar nas paredes, porque as paredes são descorregadinhas, né? Ele não consegue. Ficar agarrando aquele macetão de cá, tum, 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 batendo. Não dá, não. Isso aqui é meio chato agora. Se você pular e jogar a mãozinha, você consegue trocar de lado facilmente, tá vendo? É tipo, ó. Tá vendo? É tipo um macetinho, porque você tem que entrar por aqui, ó. É o macetinho que eu dou. Quando você estiver escorregando, é só você... Por exemplo, se estiver muito rápido, você vira pro lado oposto, pula e usa a mãozinha, mas fica segurando o botão. Aí ele consegue virar o corpo, entendeu? Funciona bem isso aqui. Esse bicho aqui é meio chato. Eu sempre... Ele sempre acerta essa bomba em mim. Olha lá, tá vendo? Não sei por que eu não consigo. Aqui agora é o seguinte, ó. Esse chefe, se você ficar parado, ele começa a fazer umas bolinhas de neve, ó. Fica parado que ele vai fazendo a bolinha, ó. Aí você só pode atacar ele quando ele estiver preparando pra atacar, ó. Senão ele defende, tá vendo? Eu dei mole, ó. Ó, tá vendo, ó. Se você acertar três bolinhas nele, você mata ele, ó. Quando ele estiver preparando, ó. Ah, aqui foi na hora exata. Tá vendo? E tem que ser a sua bolinha. E não tem como você pegar a bolinha que ele ataca em você. Tem como você arrebentar ela. Tá vendo? Eu não consigo. Esse aqui é tipo meio... É tipo meio... Ah lá, consegui. Pronto. Esse aqui é tipo meio... A Bela e a Fera do Super Nintendo, né? Mas a Bela e a Fera é bem mais de boa, né? Tipo... Não é hostil, né? Você agarrou e foi. Já foi. Bye, bye. Oito mil? Ui, muito. Pronto. Splash Snow. Vê o que vai dar aqui. Ixi, essa fase aqui é... Essa fase aqui é... É aquele lance. É tinindo, hein? Essa fase aqui é o legítimo. Tá tinindo, hein? Aqui, inclusive, é o conselho de passar por cima. É mais seguro aqui, ó. Ó, consegui certinho. Não sei como. Agora que pegar aqui... Será que eu pego aqui? É meio chato pegar... Ah, não. Aqui não precisa não. Aqui eu vou dar a volta depois, até melhor. Depois a gente pega o sangue, né? Aqui, cadê que a base que eu perca? Agora eu tenho que passar no gás aqui, ó. Porque vai ficar vindo vento. Olha lá, ó. Tinha um baú ali atrás, mas o baú só tinha ponto. Deu não, deu não. Caramba. Aqui, ó. Tem um baú bem aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ah, tem uma estrela, ó. Corre, 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 corre. Ai, cara, consegui. É. Aqui, ó. Vou mostrar aqui que aqui você pode pegar uma vida, ó. Vai bater nesse boneco de neve? É bem descaro, velho. Ah, pô, não deu. Esse bicho enche o saco aqui, ó. Vou mostrar aqui que tem um sangue pra pegar, ó. Ó, quase que eu perco. Aqui, ó. Tá vendo, ó. É um sangue que recupera tudo. Aí essa que é a dose. Eu dei essa volta toda e quando eu voltar eu vou tomar dano. Quer ver? De alguma forma, não sei como, ó. Esse cara é chato. Esse cara é chato. Pega aí. Agora aqui dá pra pegar. É ruim pegar esse aqui, é meio desconfortável. Porque tem que esperar o peixe subir bastante, ó. A gente agarra nele. Vai e manda pra cá, tá vendo? É meio chatinho, mas recupera todo o sangue, ok? Bacana. Só pra mostrar bem o que tem. A gente perdeu. Ah, é outra par de vento. Ai, corre, corre, corre. Abaixa. Abaixa aqui. Ai, caralho. Quase que eu vou pro Beleleu. Ok, vambora. Pronto, partiu. Olha lá, ó. Arrebenta ele, porque esse negócio, só pra mostrar, ó. Ele cai no chão e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Quando cai no chão esse míssil, ele vai pros dois lados. É meio ruim, às vezes, você controlar isso aqui. Você... Porque às vezes ele... Olha lá, tá vendo? Agora vai começar um tiroteio, ó. Olha isso. Tá vendo? Às vezes você fica meio bugado, ó. Ah, você vai pra um lado... Olha lá. Nossa senhora. Detonou já. Bacana. Tem que pular bem aqui e bem pra cá. Ok, perfeito. Olha lá. Aqui tem como bater. Aqui já é o caminho certo. Vamos direto ao ponto. Ok, ótimo. Vou recuperar toda a minha vida. Assim, não tem como você pegar mais sangue do que isso, né? O jogo, ele não tem aquele upgrade de sangue. Quatro é o suficiente. Agora que é o lance, ó. Aqui, você fica aqui em cima, o macetão. Fica bem aqui, ó. Tá vendo? Você não é levado pra lá. Eu descobri isso sem querer. Eu falei, opa. Eu vou mostrar isso aqui na gameplay. Eu falei, aí, consegui, viu? Você ficar naquele ponto, ele é excelente. Agora aqui é meio xarope, ó. Vai pra um lado, pula. Olha só. E quando ele erra o pula, é pior ainda que eu vou morrer. Mais um dano já era. Vai pra cá. Pula. Vamos embora. E aqui tem um bônus pra pegar também. A ver se eu mostro. Aqui, porque você tem que pular agora bem rápido, ó. Pula um, pula dois. E joga... Ai, caramba! Não! Tinha que ter jogado. Eu esqueci. Foi mal. Tinha que ter esquecido. Você tem que jogar ali que ele tem um bônus ali, né? Tipo aquele... Se eu consigo agora. Aí, pronto. Agora foi. Isso aí. Tá vendo? Tem que ser rápido. A musiquinha parece meio Michael Jackson, velho. Na verdade, o barulhinho quando ele pula parece Michael Jackson, né? Faz assim. Aqui já é ruim você entrar dentro do bônus aqui, ó. Vê? Tem que pular no meio aqui, ó. Ah, consegui. Ótimo. Ó o tempo. Olha o tempo descendo, ó. O tempo passou e eu só fui calado aí, ó. Será que vai dar tempo? Talvez desse. Aqui, ó. Tem que vir pra cá. Pula. Isso, garoto. Agora você tem que fazer assim, ó. Joga. Perfeito. Foi. Ah, tem só um bônus que eu não consigo pegar, que é um bônus tipo que tem um monte de baú, velho. Eu acho difícil aquilo ali. Eu não consigo entender a lógica daquele bônus, ó. Agora você joga pra cá. Vai depressa. Pula uma vez, pula duas. Pronto. Ah, é bom. O bom ou um. Aqui, passamos de fase. Oi, 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 oi. Tem que bom. Pera aí. Tem um lado bom dessa história, de pegar o bônus, né? Recuperou todo o meu sangue. Vocês viram, né? Esse foi o lado bom de ter pego o bônus, tá vendo? Aí, ó. Agora já é o chefe. Esse chefe aqui é um chefe que eu acho que tem que ficar batendo nele. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. A gente tem que alimentar ele. Esse aqui é o Pac-Man de Chernobyl. Ele só é atingido quando você joga um prato de comida na boca dele. Quando ele abre a boca, você tem que jogar comida bem rápido, ó. Tem uma demonstração. Vai mostrar, ó. O bônus vai atacar na boca dele o prato de comida, ó. Aí ele toma dano, ó. Tá vendo que... Tá vendo que a cor dele vai mudando? Que significa que é o dano dele, ó. Ai, caramba. Aqui, ó. Tem como você atingir ele... Agora. Tá vendo? Tem como você atingir ele assim quando ele tá engolindo a bomba. Mas a forma mais segura é quando ele começa a te puxar. É a forma mais segura que você tem, né? Se você atingir ele entre, assim, ó. As bombas é maravilhoso, ó. Ah, tá vendo? O que congela fica mexendo o direcional bem rápido. E pulando, ó. O que você tem que pressa? Vem, vem. Joga. Pronto, tá vendo? Se você for rápido, ele não te engole. Se ele te engolir, não te mata. Mas tira dano, né? Ó, esperou. Foi. Ó, dó. Pera aí. Foi. Aí, beleza. Perfeito. Esse é o que a gente poupa tempo, né? Põe, põe, põe. Parece o vestido da Nintendo. Opa. Ó, agora você pula. Oh, caramba. Eu achei que ele ia girar o braço. Agora, tá vendo? Agora não tem como. Você tem que congelar. Agora você fica aqui bem rente pra pegar comida. Ó, e manda. Bom, perfeito. Matamos. Tá vendo? É assim. Se você conseguir acertar o time de acertar ele na boca várias vezes, igual eu fiz ali, você mata ele bem rápido. E agora você manda embora. Pronto. Já era. Olha lá onde ele foi parar, ó. Agora é o último mundo. Agora o mundo tá atinindo. Pô, tô cheio de vida. Tá maravilhoso essa run. Tá perfeita. Quase perfeita, né? Aliás. Porque perfeito seria se não morresse, né? Mas eu cometi alguns erros ainda, mas tá de boa. Vamos lá. Agora é o último mundo, né? Foi como eu falei, né? É importante a gente guardar as vidas pra essa reta final, né? Porque agora é o Tomatron, né? Automatron, né? Você bate uma vez, bate duas. Pronto. Isso aqui é meio chato, ó. Agora aqui que é meio chato. Essa parte também é xarope, ó. Porque, assim, entenda uma coisa. Toda vez que você joga a mãozinha, o negócio vai e volta, tá vendo? Olha lá, ó. Pera aí. Fazer assim, ó. Joga pra cá. Joga pra cá. Joga pra cima. Ok. Agora você pula pra cá e garra. Pronto. Perfeito. Porque aqui nós vamos pegar uma vida por aqui. Mas tem que acertar o timing. Espera. Se um bichinho bater em você, você cai. Esse aqui agora. Esse aqui é muito ruim. Foi. Agora é que é meio ruim pegar essa vida. Ver se eu consigo pegar, né? Ó. Pega. Isso. Consegui. Beleza. Ah, esse bicho aqui é a polícia. Esse bicho aí, ele fica chamando o outro pra tirar. É mó chato. Agora aqui. Aqui eu consigo sair direto. Se eu for pra esquerda, ele dá um trabalhão voltar depois, cara. Complicado. Aqui também eu vou direto ao ponto, ó. Essa parte. Porque quando a gente pega essa parte, a gente consegue ficar por algum tempo meio que nadando no ar. Tá vendo? Aí você consegue explorar isso aqui. Aí você consegue explorar isso aqui. Agora essa parte aqui é a vida pra pegar aqui agora. Eu preciso de muita sorte. Porque, sei lá, é ruim. Vou tentar. Se eu chegar com sangue cheio, eu vou tentar. Agora o ruim é subir isso aqui. Meu Deus, eu odeio essa parte, velho. Joga pra cá, joga pra cima. Joga pra cá. Você vai controlando, ó. Joga pra cá, joga pra... Ó, tá vendo? Eu aperto e ele não vai. Olha lá. Começou a palhaçada. Ó. Eu aperto e botou ele. Não vai, velho. Pra cá tem uma vida, velho. Eu vou tentar pegar. Mas é muito arriscado com esse sangue que eu tô. Ó, a polícia aparece. Mata a polícia. Mata a polícia. Que mensagem é essa, hein? Agora. Ó lá, ó. Tá vendo? A vida tá bem aqui. Ó, a polícia ativa. Ah, não acredito. Cara, a vida tava bem ali, bicho. Caiu, eu odeio essa parte, velho. Porque eu ia subir aquilo ali, velho. Pronto, aí olha onde ele volta. Ó, que beleza, ó. Subi que ele é muito ruim, velho. Se aperta, tem hora que não vai, cara. Foi. Esse baú tem ponto. Eu não vou nem ficar pegando ponto, mas não. Eu vou tirar tal ponto, aliás, né? Essa parte, velho. Ah, eu aperto o botão, velho. Tá maluco? Olha só, bicho. Ah, deixa a vida pra lá. Tem uma vida ali, mas eu não vou ficar me matando, não. Você tá maluco, velho. Você tá maluco, bicho. Eu aperto o botão e não vai, cara. É impressionante. Pode parar. E a chance de eu ficar perdendo vida aqui o tempo todo é muito alta aqui, né? Então, eu já tô cheio de vida mesmo. Tá ótimo, já. Mas eu mostrei aqui. É que eu sempre caio. Impressionante. Mas eu mostrei que tem uma vida ali, ok? Pronto. Aqui, agora é o chefe. Ah, lembrei esse bichinho que ele é chato. Nossa senhora. Pera aí. Pelo amor de Deus, pera aí. Porque o ideal é você acertar o bichinho do meio, ó. É o do meio que eu quero. Olha lá, tá vendo? Ele fica sempre fazendo os escudos. E é aleatória a forma que ele vem, ó. Aqui vai vir meio diagonal. A gente precisa pegar ele. Vamos ver se eu consigo, ó. Olha só. Não acredito. Eu tomei dano, cara. Ele é um pouco resistente. Ele é meio chato. Vamos embora. Ó. Ah, que mole que eu dei. Ah, esse bicho é chato, velho. Bom, pelo menos o checkpoint é daqui, né? Olha o lag aqui da... Realmente, esse bicho aqui é chato que o pattern dele nunca é o mesmo. É sempre aleatório, né? Você consegue pegar ele de presa. Esse é o melhor que tem, cara. Quando vem. Esse aqui é o melhor. Agora esse azul aqui é meio ruim. Yes. Consegui. Beleza. Bora. Essa parte que eu fico meio tenso. Tem como você... É aquele negócio. Se você for na paciência e se afobar, você observa o cenário, né? Aqui o demore. Aqui o demore mesmo. Porque aqui dá pra pegar ele de pressa, né? Yes. Pronto. Agora é o último. Agora ele tá vermelho. Bateu nele e matou. Vamos embora. Yes. Vermelho. Melhor pattern. Toma. Esse pattern é o melhor, cara. Esse é o melhor. Mais fácil que tem. Pronto. Conseguimos. Ufa. Também que foi só uma vida, bicho. Achei que ia morrer algumas vidas aqui. E já foi. Cai, olha. Até que deu, né? Até que deu. Pronto. Brain Maze. Essa fase que ela é bem de boa, bem tranquila. Assim, né? Aqui... E você tem que sempre pegar os cristais e atacar aqui. Esse bicho aqui é meio charota. Vamos embora. Bateu uma vez. Bateu duas. Agora a terceira que é o pior. Nossa senhora, ele fica bem rápido. Ok? Tá vendo? Joga aqui e vai de pressa. Agora vem os bancos. O banco é o seguinte, ó. Se você bater nele, ele vai pra frente. Se você bater de baixo pra cima, ele vai pra cima e pra baixo, ó. Pronto. Faz isso. Acabou. Tranquilaço. Pulou. Punho. Agora aqui, ó. Você vai sempre pra área de trás, ó. Toma. Vai pra área de trás. Tranquilo. Tem sempre um inimigo. Tem dois. E tem três. Pronto. Acabou. Isso aqui depois eu vou mostrar, tipo, um leve atalho. Que tem como você explorar aqui nisso aqui, ó. Agora aqui a gente tem que agarrar aqui. Aqui tem que estar um pouco treinado nisso aqui agora que eu falei, ó. Foi. Ai, Chaves. Eu não acredito, Chaves. Foi. Pronto. Agora foi. Agora sim, Brasil. Aqui sempre vai ter um baú. Aqui a gente vai ter sangue, aliás, né? O jogo pressupõe que eu perdi sangue, né? Mas esse cara aqui é meio chato, ó. E você pode bater nele quando ele levantar o pé, tá vendo? Ele levantou o pé, você bate, ó. Ó, levantou o pé, você bate. Se ele não... Se... Aí você tem que ir empurrando ele até ele bater na parede. Se ele te currar, no canto ele te arrebenta. Levantou o pé, você bate. Tranquilo. Aqui que é o lance, ó. Calma, calma. Aqui você vai fazer assim, ó. Vai pular aqui e mandar esse aqui pra cá. Depois você manda ele pra cima, ó. Pronto. Só isso. Mas assim, vai depressa. Que se te esmagou, eu te arrebento, entendeu? Pronto. Cuinho. Agora aqui é aleatório. Aqui, você tem que abrir esses troços aqui, ó. Que sorte que eu dei o primeiro. Porque isso aqui é aleatório. Não tem... É... É... Agora aqui, se você for por cima, você vai pegar uma vida. Bem tranquilo, ó. Eu acho que... Aconselho, ó. Você vem aqui e joga aqui em cima, tá vendo? Dá no mesmo caminho de baixo assim, mas aqui em cima tem uma vida, né? No caso. É bem melhor. Toma. Vai lá. Ah, essa parte que eu falei... Não. Ah, estima do rapaz do missil. Calma. Olha só, velho. Que mole que eu dei. Pera aí. Tem que ter como... Nossa senhora. Tem como você pegar o missil e tacar... De volta nele, ó. Mas aqui eu não vi nada. Aí complicou. Agora eu vou morrer. Estou sem sangue. Acabou. Tá vendo, ó? Enfim. Aqui o checkpoint... A cada tela que você passa é um checkpoint, no caso, né? Eu acho que é assim, se eu não me engano. Agora que lascou que eu vou morrer. Uh, consegui. É só segurar. É só segurar e esperar o tempo que uma hora vai cair o diamante. Não precisa segurar o botão e não soltar. Tranquilo. Apareceu o cristal agora lá, tá vendo? Apareceu o cristal, você larga e vai embora. Jogou e foi. Doinho. Será que vai ter um sangue aqui? Beleza. Ufa. Melhor do que nada. Melhor do que nada, ué. Agora que é o lance. Aqui é o seguinte, ó. Entenda uma coisa. O que tem na frente, tem atrás, ó. Se aqui na frente eu tenho um pole, aqui atrás também tem, ó. Quer ver? Você agarra e manda pra cima. Quer ver? Pera aí. E vem... Aí você agarra aqui no teto. Tem como você agarrar no teto também, tá vendo? Pronto. Você vem pra esquerda que já é o caminho. Você já meio que corta um caminhozinho. Sacou? Agora aqui em cima é ruim acertar. Nossa senhora. Vai ser consigo, bicho. Nossa senhora da pena. O bicho tá... Quente, velho. Porque você tem que acertar o time, né? E aqui tem só o bônus, né? Basicamente. Não sei se eu vou conseguir pegar, mas vamos ver, né? Ah, esse bônus aqui. Isso aqui é ruim de pegar. Meu Deus. Isso aqui é muito ruim, por sinal. Um dos piores desse cara. Mas é assim, ó. Joga pra cá. Diagonal. Pra frente. Diagonal. Aqui, ó. Pula. Diagonal. Vem pra cá. Cola bem no canto e joga. Pronto. Opa. Fica na toé. Joga pra cá. Agora eu ia subir isso aqui, velho. Ó, tá vendo? Aquele último ali é o pior, velho. É o pior. É, só você pegar mais um pouco de impulso, né? Pronto. Conseguiu. Toma. Eu nem sei se esse jogo tem final verdadeiro pegando todos os bônus. Eu acho que deve ter, igual o Sonic, né? Mas eu não cheguei a ver, não. Sinceramente. Agora que você vem aqui, ó. E... Foi. Ó, ó. Agora é só passar de fase. Aí se você for pra trás, ele é pra trás, tem um caminhozinho. Ali é só... Você volta, né? Digamos assim. Não tem problema, não. Pronto. Esse chefe aqui, cara. Atacar bem rápido. Agora olha pro monitor. Toda vez que ele for atacar o parafuso, você pula, ó. Pulou. Tá vendo? Pulou. É assim. Agora esse chefe aqui, o ritmo é esse, cara. Não para de atacar ele. Fica em cima. Aqui, ó. Fica bem colado. A garra caiu, você manda de volta. Ok? Ele vai pular. Pulou, não? É, pulou não, bandido. O chefe aqui é um misto de sorte com habilidade, velho. A verdade é essa. Ó, ele caiu, tá vendo? Já tomei dano. Lascou. Errou. Como é que eu falei, ó? Ele fica invencível quando você manda a mãozinha. Ok? Ah, não acredito que eu matei. Uh! Um de sangue, eu falei. Cara, será que eu matei? Matei, velho. Pronto. Na verdade, é... É, foi como eu falei. Isso aqui, tipo, é o último mundo. Porém, agora vai ter a última fase de verdade. Que é só... É só uma fase. É uma fase e depois já tem o chefe, entendeu? 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 Se for ver, cara... Se for ver, cara... Esse chefe aqui, sinceramente. Porque não adianta... É RNG o que ele faz. Às vezes ele fica pulando muito. Às vezes ele fica dando muito dash. Ali eu dei muita sorte. Mesmo assim, quase que eu morri, né? Vamos ver. Passa mal o tomate, ó. Olha que massa. Olha lá. Olha só. Ali embaixo agora o mísselzinho. Vai em direção ao míssel, né? O míssel vai quebrar a área e ele entra com tudo, assim, né? Quer ver, ó? Aí o míssel já chega quebrando tudo, ó. Toma. Tá vendo? Ele invadiu aqui a nave do chefão agora, né? Essa fase aqui é bem curta. Inclusive, aqui eu vou mostrar uma forma mais de boa pra subir, ó. Seguinte aqui, ó. Fica vindo pelo canto aqui, ó. Ah, não. Não, pera aí. Calma. Viajei. É assim. Vem pra cá. E é tranquilo. É agora. A partir de agora, ó. Eu aconselho você fazer isso aqui que você sobe com mais segurança agora, ó. Vai sempre aqui pela esquerda. Não para, ó. Porque pra você subir usando aquele pole, às vezes é meio complicado acertar o time. Eu prefiro fazer isso aqui, cara. Ó, vai embora. Vai embora. Esse zolinho que fica seguindo a gente não faz nada não. Não ataca a gente não, tá? Só fica seguindo a gente. Agora você agarra pra cima, tá vendo? Tranquilo, viu? Pronto. Chegamos no chefe. Agora, esse chefe que vai ter agora é mais difícil que o último também, eu acho. Quer ver? É um chefe que a gente tem que parar. Também não para de spamar ataque nele. Aí ele desceu, você ataca ele, tá vendo? Porque você tem que ir batendo na máquina dele. A máquina dele meio que quebra, entendeu? Aí o negócio é esse. Quando ele desce pra reparar, a gente bate nele, ó. Tá vendo? As chaves. Olha. Ah, precisa que eu tinha que tomar dano. Droga, tomei. Uh, moleque, tomei. Droga. Eu queria matar esse equipa mesmo, que é da checkpoint, né? Vou chegar no chefe lá. Consegui. Oh, ele ainda me atacou a última vez, ladrão, bumerangue. Pronto. Agora é o último chefe de verdade, agora. Matou, zerou. Porque agora é o último chefe por meio da checkpoint daqui, né? Vamos lá. É, eu tô com um de cem, eu acho que o cem não recuperou. Ah, recuperou. Ótimo. Vamos embora. É bem capaz de tomar dano nesse primeiro take dele, que ele mandou umas bolinhas. As bolinhas meio aleatórias pegarem elas. Vamos ver o que eu faço aqui. Ó, tá vendo? Já começa atirando, bicho. Olha lá. Pronto, agora é ele. Vai ser aquele esquema, ó. Rebenta as bolinhas. Ele aparece, você bate nele de novo. Rebenta as bolinhas. Ele apareceu. Você bate nele. Rebenta as bolinhas. Ó. Bate nele. É a segunda etapa que eu treinei. A segunda etapa dele é que eu treinei bastante, que eu tava tendo problemas. Mas é um esquema meio que eterno aqui agora, ó. Agora você fica correndo bem rápido. Fica bem na ponta aqui. Ele vai mandar o orb. Ó. Não, não era pra segurar. Droga, eu morri. Ai, caralho, 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 caralho. Ai, caralho, segura. Droga. Quando você vai no buraco nele, você morre na hora. Já era. Não é ali, cara. É porque ali já é a etapa final dele. Nossa, eu não acredito, velho. Eu soltei sem querer o botão, mano. Olha só. Pronto. Bate aqui. Não acredito, velho. Eu morri da forma mais patética possível ali, sinceramente. É o hit kill dele, né? Ó. E é isso, cara. Você tá ficando doido, rapaz? Eu tava indo bem, cara. Nossa senhora. É agora. Vai mandar o buraco negro. Pro outro lado. Agora agarra aqui. Não solta. Não solta. Eu tenho que rezar pro bicho não vir pro meu lado. Eu não acredito, cara. Olha. Agora que eu lanço. Ele começar a piscar, atacou. Qual é a dica final ali? Porque quando ele começa a piscar, ele vem sempre com choque. Mas ele vem sempre pela direita. Pela direita superior. Sempre vira diagonal e ataca bem rápido. Ah, que mole que eu tô dando, velho. Pelo amor de Deus. Finalzinho. Sério, Brasil. Olha. Como eu falei, né? Você fica invencível. Quando você acerta a mãozinha nele, eu comecei em tomar dano. Vambora. Pode matar de perfect agora. Impossível, velho. Oh, meu Deus. Mandou um escudo, né? Bandido. Bandido. Mandou um escudo. Ah, você tá de brincadeira comigo, velho. Você tá de brincadeira comigo, mano. Olha só, velho. Pode matar. Pode matar, velho. Que escudo é esse que eu nunca vi, cara? Eu nunca vi esse escudo. Pelo amor de Deus. E eu falei que era fácil, chefe, hein? Vambora. Tem vida pra caralho. Vambora. Não. 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 Oi. Não deixa eu fazer o escudo, não. Ah, velho. Que escudo nojento. Oh, meu Deus. Dropa sangue. Olha só. Oh, dropa sangue esse escudo. Descubri agora, Brasil. Oh, ele ia fazer o escudo. Não deixa eu não. Agora eu tô com o sangue cheio. Bom, é bom que a gente descobre as coisas ao vivo, né? Bom saber. E se eu estiver lascado... De forma estratégica, eu deixo ele fazer o escudo dele. Mas ele é... Ele é xarope. Pronto. Agora vem a etapa final. Aquela etapa que me assusta, né? Aqui tem hit kill. Oh, é agora. Agora não posso errar, não, cara. Porque eu fui muito afobado. Oh, ele aparece sempre na... Agora, olha. Piscou na direita, viu? Bem rápido, ó. Piscou na... Oh, calma aí. Piscou na direita, viu? Sempre assim. Começou a piscar. Ó. Começou a piscar. Ó o buraco negro. Calma. Tá aqui. Perfeito. A música. Olha só que ladrão. Sai fora. Meu Deus, eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, tá de brincadeira comigo. Ai, cara. Calma. Vai, fiquei tenso agora. Pera aí. Eu não acredito, velho. Você tá de brincadeira comigo, mano. Um ataque. Acho que falta um ataque pra ele morrer. Cara, não é que apareça... Olha onde aparece essa bolinha, cara. Aparece em cima de mim, cara. Que roubo, mano. Caralho, velho. Faltava um ataque, mano. Não. Não é possível, bicho. Não é possível, cara. Eu acho que faltava um ataque pra ele morrer, velho. Isso é ridículo. Ó. Consegui esquivar de tudo. Eu não sei como. Cara, que isso foi... Isso foi absolutamente ridículo. Isso não tá gravado. Ó, meu Deus. Eu não posso ficar tomando dano aqui, velho. Isso não tá gravado. Ninguém acredita, cara. Agora eu vou mandar de novo aquele portal. O agente dele. Meu Deus, velho. Esse ia ficar com gracinha, né? Pronto. Vamos mandar o portal? Olha só! Open deck. Aí, acabou. Pronto. Meu Deus, mas ainda não vai dar, não. Ele vai mandar o portal. Viu? Agora é o último ataque, velho. Eu acho que é o último ataque, se eu não me engano. Ah, você tá de brincadeira comigo, velho. Você tá de brincadeira comigo antes que você aparece. Não. Nossa, quase que eu morro. Ah, consegui, cara. Pronto. E aqui a gente coloca aqui, por quê? Rapaz, eu achei que ia ser de boa, mas o que me atrapalhou aqui foi o jeito que as bolinhas vieram. Porque aqueles cogumelos, eles são aleatórios também. Quando eu treinei, eles sempre vieram longe de mim, né? Mas ele tá um absurdo, cara. Mas tá aí, tá zerado. Restar do Mega Drive. Pronto. Aí, ó. Você tá maluco, bicho. Que isso, Brasil? E aí, agora é só curtir o zeramento, né? É isso. Por isso que eu falo. Nunca... Por isso que eu... Eu acabei cometendo um grande erro. Eu sempre cometo. Eu nunca posso subestimar algo antes de fazer. Aqui eu falei. E o último chefe é de boa, tá vendo? Era melhor eu ter ficado na minha, que talvez teria dado melhor. Tá aí, pessoal. Esse aí foi o Restar do Mega Drive, tá? Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Realmente, deu um pouco de trabalho treinando a mais os chefes, assim, pra mim. Vocês veem que eles têm um impacto meio aleatório, assim, né? O Magic conseguiu, tá? Conseguimos zerar. O TT passou o máximo de dicas que eu pude nos chefes. Algumas vidas que eu sabia onde estava, eu fui mostrando também, tá? Beleza? Eu agradeço a todos que acompanharam aí a gameplay, tá? Se você gostou do que viu e não for inscrito, se inscreva pra dar aquela força, valeu? Deixa o like também. Se gostou do conteúdo. E se tiver algum interesse em compartilhar com algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo, fica à vontade, valeu? Eu agradeço. É isso aí, pessoal. Até a próxima gameplay aqui no canal. Valeu. Fui. Bora. É.